Olá, está começando agora mais uma edição do Alesk em Dia, com as principais informações do Parlamento Catarinense. Foi aprovado em plenário o projeto de lei que inclui o teste do olhinho na lista de exames que devem ser feitos em recém-nascidos aqui em Santa Catarina. Conforme a proposta, a regra deverá valer para maternidades e hospitais públicos e privados. Também conhecido como teste do reflexo vermelho, o teste do olhinho consegue detectar o retinoblastoma em recém-nascidos. Esse tumor intraocular corresponde a cerca de 4% de todas as neoplasias pediátricas. O projeto de autoria do deputado Sérgio Guimarães agora precisa ser sancionado pelo governo para ser transformado em lei. A partir da sanção do governador, os hospitais da rede estadual, pública, privada e maternidade têm que fazer o teste do olhinho em até 72 horas após o nascimento da criança. Isso impede uma doença muito grave, que é o câncer nos nenéns. Esse teste do olhinho deve se repetir depois também com 4, 6 e 12 meses nas unidades de atenção básica de saúde. Os deputados também aprovaram em plenário o projeto de lei que propõe a criação de um cadastro estadual de pedófilos e de agressores sexuais. Iniciativa semelhante já existe em outros estados, como São Paulo, Rondônia, Paraná e Mato Grosso. Conforme o texto aprovado, o cadastro com informações sobre pessoas que tenham praticado crimes de conotação sexual poderá ser acessado pelas polícias civil e militar, conselhos tutelares, membros do Ministério Público e do Poder Judiciário e outras autoridades que justifiquem a necessidade do acesso às informações. Segundo o autor da proposta, deputado Carlos Humberto, o objetivo é ajudar a evitar e inibir crimes sexuais. É um cadastro com foto, com endereço, tudo atual, com a situação da pessoa, com as suas características pessoais, os crimes que cometeu, aonde cometeu, de que forma cometeu. Outros estados da federação estão fazendo o mesmo. Infelizmente, é um crime que causa vergonha a nós, os brasileiros, porque no Brasil, infelizmente, nós temos um dos piores índices do mundo. O projeto de lei que regulamenta a elaboração e implantação do Plano Integrado para a Gestão da Cidadania e Paz nas Escolas foi aprovado pela Comissão de Finanças e Tributação. A iniciativa partiu do Integra, comitê formado no Parlamento catarinense, em parceria com diversas instituições, com a finalidade de prevenir ameaças e ataques nas escolas de Santa Catarina. O plano deverá ser implementado em todas as unidades escolares do Estado, de todos os níveis e modalidades. Conforme a proposta, cada escola deverá ter, no prazo de até um ano, protocolos que orientem estudantes, professores e comunidade escolar em casos de grave ameaça à vida. O relator do projeto na comissão foi o deputado Lucas Neves. Para que a gente possa, dentro de um ano, em toda a rede de ensino de Santa Catarina, desenvolver projetos, desenvolver ações, um plano realmente de preparação das pessoas da comunidade escolar para que, diante de uma ameaça à vida, de uma ameaça à questão da saúde, a comunidade escolar esteja pronta, preparada para agir, para reagir a qualquer ameaça que possa colocar em risco a comunidade escolar. Outra proposta, aprovada na reunião da Comissão de Finanças e Tributação, cria em Santa Catarina o programa Turismo nas Escolas. A iniciativa tem como objetivo possibilitar o acesso dos estudantes da rede pública estadual aos pontos turísticos regionais. A proposta consiste na realização de atividades esta classe, com visitas monitoradas dos alunos a locais importantes para a cultura e o turismo catarinense. De acordo com o autor da iniciativa, deputado Lucas Neves, o projeto vai ser viabilizado por meio de parcerias entre prefeituras e o setor público-privado. A gente precisa fazer com que as nossas crianças e os nossos adolescentes conheçam Santa Catarina. Nós temos grandes atrativos turísticos que atraem milhares de turistas de vários lugares do Brasil. Mas muitas vezes, falando de turismo regional, aquela criança que mora lá na cidade de Lages não conhece, por exemplo, o Morro da Igreja em Urubici, não conhece a Serra do Rio do Rastro. A Comissão Especial, formada por ato da presidência para alteração no regimento interno da LESC, aprovou o projeto de resolução que promove o desmembramento da Comissão de Turismo e Meio Ambiente. A matéria foi aprovada também em plenário e, com isso, o Parlamento passará a ter uma Comissão Permanente de Turismo e outra de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. O relator na Comissão Especial foi o deputado Fabiano Dalluz. Dada a importância que tem o turismo para Santa Catarina, dada a relevância que tem o setor do meio ambiente para o nosso Estado, nós, por consenso entre os deputados, optamos por desmembrar a comissão e fazer com que o turismo fosse debatido exclusivamente turismo. Todas as possibilidades, os ganhos, as oportunidades que o setor de turismo nos oferece. E a Comissão de Meio Ambiente é mais essa questão da proteção ambiental aqui de Santa Catarina. São vários temas ligados a esta comissão, então nós julgamos que seria oportuno separar em duas comissões e dar a importância que cada uma delas tem. A Assembleia Legislativa, por intermédio da Comissão de Proteção, Defesa e Bem-Estar Animal, realizou nesta quarta-feira o segundo Fórum Catarinense para Protetores e Ativistas da Causa Animal. O deputado Márcio Machado, que preside a comissão, participou do evento e falou sobre a importância de ações como o programa Pet Levado a Sério, com a aplicação de 18 milhões de reais para a castração de cães e gatos. Nós tivemos grandes avanços do primeiro Fórum para o segundo Fórum, como o programa Pet Levado a Sério, que serão aplicados 18 milhões de reais para a castração de cães e gatos, um programa inédito em Santa Catarina, no qual a única experiência que nós tivemos foi na Serra Catarinense, com 3 mil castrações, através de emenda impositiva. Nós conseguimos retirar mais de 24 mil animais das ruas de maus tratos e agora nós entramos num outro patamar, num patamar evolutivo para 291 municípios. Em comemoração aos 50 anos de funcionamento do CEPOM, Centro de Pesquisas Oncológicas, a Assembleia Legislativa recebeu o diretor-geral da instituição. Marcelo Zanquete utilizou a tribuna do plenário para falar sobre a trajetória da instituição, que tem dedicado as últimas cinco décadas aos cuidados com os pacientes com câncer. O dirigente também destacou algumas inovações tecnológicas que estão sendo aplicadas no tratamento de diferentes tipos de neoplasia. O CEPOM está sempre preocupado em melhorar o atendimento dos pacientes com câncer. Dentro das últimas, digamos, melhorias, nós tivemos a acreditação ONA, que isso dá uma qualidade no atendimento, além de equipamentos como acelerador linear de última geração para radioterapia, aparelhos de videocirurgia com tecnologia que consegue ver melhor as cirurgias no sentido de conseguir dar mais detalhes. Agora, ultimamente, a gente conseguiu um equipamento de videobroncoscopia e ecobroncoscopia, que ajudará a fazer biópsias também dos pacientes. Já está aberta para visitação na Assembleia Legislativa a mostra fotográfica Mulheres que Cuidam de Mulheres. Ela fica no hall do Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, até o dia 1º de novembro. A exposição celebra o Outubro Rosa e conta com oito retratos de mulheres que enfrentaram o câncer de mama, reforçando a importância do tratamento e da prevenção. Geralmente, em Outubro Rosa, a gente só fala do câncer, do câncer, né? E existe vida após o câncer. Porque se você vai ver um filme, todo mundo morre no filme. E não existe esse negócio. Todo mundo vai e vai, mas até lá a gente tem muita vida pela frente. E as fotos estão mostrando isso, que existe cura depois do tratamento. Essa mostra também vai mostrar para essas mulheres que elas estão passando algum momento difícil da vida, mas que elas vão ressurgir, sim, para uma nova vida. Porque depois que a mulher passa por um câncer de mama, ela tem que fazer tudo diferente. Porque o câncer de mama está intimamente ligado ao estilo de vida moderno. É uma mostra muito interessante, uma parceria com a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Aliás, a rede que faz um trabalho extraordinário de prevenção ao câncer feminino. E, sem dúvida nenhuma, é uma instituição que contribui muito para a saúde pública do Estado de Santa Catarina. Que cuida das pessoas, que levanta a autoestima e que trata de um assunto extremamente importante no nosso Estado. O Olesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra nas redes sociais e na Agência de Notícias do Parlamento. Até a próxima!